E olha só, a inauguração de um dos maiores parques automobilísticos da América Latina, em Birigui, está trazendo reflexos positivos aqui para a nossa região. Os eventos realizados no local não aquecem apenas os motores, mas também a economia. O turismo anda movimentado na região de Arasatuba. Neste daqui, por exemplo, 60% dos quartos têm ficado ocupados nos finais de semana. A gente sentiu uma grande demanda, uma grande procura, principalmente nos finais de semana, devido aos eventos que estão acontecendo no Speed Park. E toda essa movimentação tem um motivo, os investimentos em atrações turísticas. Este é o Speed Park de Birigui, um dos cartódromos mais modernos da América Latina. Ele foi inaugurado em julho deste ano, às margens da rodovia Marechal Rondon. Com uma pista de mais de 1.200 metros de extensão, a emoção e a adrenalina correm soltas. Nós temos uma visitação de toda a região, cidades até mais distantes, em 300, 400 quilômetros. A gente sai ao estacionamento para olhar esses veículos e até próprio relato dos visitantes, dos clientes que estão aqui, de cidades bem distantes. E que passam e vêm para passar um dia aqui, um fim de semana aqui no parque. Com a visita de mais e mais turistas, a economia é a grande vencedora. É um efeito cascata. A gente tem esse retorno dos hotéis, dos próprios restaurantes, as lojas, né? Então, questões sempre como Birigui, por exemplo, né? Ah, onde eu posso encontrar os calçados infantis? Eles já vêm para o parque para se divertirem e já acabam aproveitando aí para adquirir os calçados. O Speed Park recebeu recentemente um campeonato nacional de kart. E tem mais. Agora a pergunta que não quer calar. E o Mundial? Estamos trabalhando. Está tudo encaminhado, né? Nós fizemos aí, tivemos a ilustre visita do Felipe Massa, onde é o representante do kart perante a FIA, né? Que é a Federação Internacional de Automobilismo. E isso, então, está sendo construído e está tudo encaminhado aí para que ocorra. E olha só, gente. O Cartódromo recebe amanhã e domingo, das 8 da manhã às 6 da tarde, o evento BMW Ultimate Experience. Após esse horário, a pista do Cartódromo funcionará normalmente. E olha só, gente. 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 Obrigado.